Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Música Fé. E hoje eu vou falar de um fone que mais parece um item saído diretamente de uma live de alguma streamer famosa lá da Twitch, o Blon Jojo, esse trequinho espalhafatoso aqui. Que é um fone intra-auricular que custa cerca de 50 dólares e traz um falante dinâmico de 10mm por lado. O Jojo é mais uma daquelas parcerias com reviewers famosos, dessa vez com o famoso Zios Pantera. E ele me pareceu muito ser um retuning do já esquecido BL-05 porque ele traz a mesmíssima shell, só que dessa vez com cabo e design bem diferentes. Esse nome Jojo faz alusão a um anime famoso chamado Bizarra Aventura de Jojo, disponível inclusive na Netflix e pelo padrão de cores eu imagino que tem a ver com um personagem chamado Giorno Giovanna. Apesar de a caixa não falar nada, porque eu imagino que deve ser bem caro pra Blon colocar um personagem de uma série famosa nela. Pra quem não conhece, a Blon é uma fabricante chinesa de fones de ouvido que ficou famosa uns 3, 4 anos atrás com o BL-03, um foninho que eu achei bem legal, mas interessante mesmo era a caixinha dele que tinha alguns erros de inglês e digitação que foi realmente o que fez sucesso. O Jojo vem nessa caixinha aqui, cara, que não faz nenhuma alusão ao anime, tá vendo? Tem só o símbolo do Zioso aqui, provavelmente fica muito caro, né? Colocar essas paradas numa caixinha, né? Principalmente que a série tá fazendo sucesso pelo que eu sei. E ela é uma caixinha bem tradicional da Blon, sabe? Que também lembras da KZ, bem simplona, com esse saquinho que também é tradicional da Blon. Eu acho ele bem bonitinho assim, mas poderia vir com uma case, né? 50 dólares. E são 3 conjuntos com 3 pares de ponteiras cada, cara. E o fone tem esse cabo que é legal, cara. Bem diferente dos cabos da Blon, parece aqueles da Nice HCK, sabe? Bem feito pra caramba. Deve ser um cabinho caro, acho que só isso aqui deve custar umas 100 pratas. Conectores de boa qualidade, então achei que mandaram bem. Não, é um cabo desconfortável, tá? Apesar de ser um pouquinho pesado. E o fone é bem o BL-05, só que meio, sei lá, rosa choque, né? Sei lá que cor que é essa. E tem uma curiosidade muito interessante que isso aqui, tourado, é banhado a ouro mesmo, tá? Isso deve encarecer consideravelmente o custo de fabricação do fone, mas assim, tipo, é interessante e tal, é brilhante, mas cara, eu acho isso aqui muito espalhafatoso, sabe? Mas no geral é um fone bem feito, não parece que vai estragar num curto prazo, não. O Jojo é um fone super eficiente, cara. Toca até de uma batata. Ele tem 106 dB por miliwatt, acho que em 32 ohms. Então, celularzinho simples ali, vai tocar bem tablet. É placa de placa mãe, é placa de som, toca de boa, não tem que se preocupar com isso. Ele vai bem ali com qualquer coisa. Como em muitos fones da Blum, eu não achei a ergonomia do Jojo muito legal, cara, porque nem sempre ele fica, ele veda bem em saco, mesmo trocando as ponteiras ali, porque ele tem um ângulo muito fechado do bocal em relação ao resto da shell. E cara, ele às vezes parece que vedou, mas não vedou. Então, assim, não achei a coisa mais universal do mundo, sabe? Eu tenho que ficar ajustando ele com uma certa frequência. Se você já testou o BL05 e se deu bem, provavelmente com esse aqui, você vai se dar bem também. Mas pra mim não ficou tão legal. E o cabo dele, apesar de ser um pouco mais pesado, mais rebuscado, deu pra usar pra mim de boa aqui, ele não é embolento, ele é de qualidade. E quando eu consigo um bom ajuste do fone, eu acho o isolamento dele muito bom, eu daria uma nota 3,5 numa escada de 1 a 5. Vamos agora falar do som do Jojo. E eu já adianto que esse é um daqueles fones que vai agradar demais a galerinha dos graves. Mas, antes de continuar, todo mundo aí já tá ligado. Deixa o like, comenta aqui embaixo se você é adepto da cultura basshead. E claro, se inscreve aqui, caso ainda não seja, pra não perder nada. São pequenos gestos que fazem uma diferença absurda pra projeção do canal e pro meu trabalho aqui. Aproveito também pra convidar todo mundo a participar do mega sorteio do canal, que vai sair aqui um Audio Dream AD6 V2, que custa a bolada de 5 mil reais, numa bela parceria com a Audio Dream e o canal Música e Arquitetura, lá do Instagram, que também tem muito conteúdo relacionado a áudio high-end, belas fotos e vídeos de equipamentos sensacionais. Então, eu vou deixar aqui na descrição os links pra o sorteio e pros Instagrams da AD e do Música e Arquitetura. E bora logo falar dos graves do nosso Jojo. E gente, ele tem um equilíbrio tonal que gira em torno de graves mais dominantes, mas o que os caras fizeram aqui ficou realmente de muito bom gosto pra mim. A parada é que mesmo tendo graves mais pra frente, o fone não é daqueles que soa escuro ou com aquela sonoridade embolada e pesada. Pra mim, são graves enérgicos, mas fora daquilo que já virou lugar comum nos tuning sci-fi, que é tipo, o cara pega, só enfatiza ali a região subgrave, desidrata os médios graves, que eu sei que é onde tá ali a diversão do bass head. Eu até conversei isso aqui com o Léo lá do Mind the Headphone, numa live que a gente fez sobre esses termos, né? O termo, o que é o termo bass head? Em que a gente discutiu justamente essa personalidade do fone bass head. E pra mim, cara, o fone pode ter uma tonelada de subgraves. Se ele não tiver carne nos médios graves, né? O devido peso, eu acho que não serve. E o Joe Joe entrega justamente isso. Junto com também subgraves cavernosos, ele tem essa carne, um bom peso, uma boa dinâmica nos graves, que, cara, um hip hop aqui, um bom dubstep, fica legal demais da conta. Claro que não são graves de altíssima qualidade e tal, mas eu achei que tonalmente eles estão num ponto em que são capazes de divertir bastante, sem sangrar pros médios ou ficarem muito cansativos. À medida que é muito legal mesmo pra os bass heads. Agora, um ponto muito importante aqui, que nem sempre é levado em conta, é o ajuste do fone pra chegar nesses graves malucos. Porque, sinceramente, eu achei que ele tem um formato que pode não ser pra todo mundo, e às vezes ele parece que vedou, mas nem sempre vedou de fato, sacou? Ficava rolando aquela parada do tipo, cara, cadê os graves que estavam aqui, sacou? Aí eu vou lá dar uma mexidinha no fone, opa, voltou. Entendeu? Então, ele tem um formato que a shell, a própria posição da shell dele no ouvido, parece que vedou, mas a ponteira lá dentro do canal auditivo não vedou direito. Então, esses graves não aparecem. Então, é muito importante levar em conta esse ajuste, que esses graves podem ou não aparecer desse jeito. E como eu disse, os médios não ficam encobertos por esses graves mais dominantes, e mesmo sendo mais quentinhos, ele até tem uma abertura e tende a aproximar a voz, como se elas chegassem bem pertinho do rosto. Não é aquela coisa que chega a tocar entre os olhos assim, mas é aquela apresentação mais intimista e quente, e no geral bem envolvente, de um jeito que soa bem atmosférico, e tudo com timbres levemente amaciados ali, sabe? De uma maneira que suaviza, por exemplo, guitarras torcidas, ou instrumentos de sopro ali, mais estridentes, sabe? Uma boa música pra exemplificar tudo que eu falei até aqui, é a Take Me To Your Home, do Money Kids, que soa muito atmosférico e envolvente no Jojo, e claro, com os graves ali meio que te abraçando junto com essas vozes próximas, numa atmosfera ali bem envolvente, bem agradável. Já a região aguda dele, apesar de pra mim ser quase inofensiva, tem algo que normalmente eu chamo aqui de brilho perdido, que é quando você tem um timbre mais metálico e estridente, tipo um prato de bateria, por exemplo, que meio que perde a precisão na localização espacial, sacou? Como se o brilho se espalhasse ali, ficasse meio perdido, fora do lugar. Mas cara, nada que aconteça o tempo todo ou que fique incomodando, eu tendo a ouvir isso mais quando eu escuto tipo um metal ou um jazz que tem uma pancadaria maior de prato de bateria, sabe? Fora isso, ele passa fácil. Olha, ele não é um fone tão técnico assim, mostra um posicionamento de instrumentos que é até ok, sabe? Daquele tipo que não fede nem cheira e tem uma espacialidade um pouco mais comprimida, mas que também é aquela parada que incomoda, sabe? Que seja caustrofóbico, ele só tá ali e existe. Bora então pras comparações e nessa casa dos 50 dólares, a gente tem bastante coisa muito legal por aí. E acho que é inevitável a comparação aqui com o caso EPR-2, Truthier Red e ao EPZ-Q5, que são os mais recentes e estão ali na boca do povo. E sendo curto e grosso, eu acho sim que cada um desses fones tem o seu lugar dependendo, claro, do gosto do freguês. Eu acho que entre eles, o Jojo poderia ser considerado pra quem quer um troço com graves realmente mais dominantes, mas que não pareça que você tá se afogando ali numa poça de lama, sacou? Eu acho que em relação ao PR-2, os dois tem um kit bem semelhante, com a vantagem do Jojo vim com esse cabo bem mais luxuoso e também espalhafatoso. E o KZ pode ser melhor pra quem quer mais detalhamento, mais brilho, tecnicalidades, que ele realmente é bem legal. Só que ele é um fone que precisa de bastante amplificação pra ficar legal, mas ele tem muito foco nos subgraves, sem esses médios graves do Jojo que agradam quem curte mais essa linha. E o PR-2 também tem médios mais agressivos numa linha bem diferente do Blom. Já em relação ao Red, acontece algo parecido, e ele tem justamente essa pegada nos subgraves enfatizado, sem tantos médios graves assim, apesar de o Red ainda ter um temperinho ali. Mas o Blom realmente tem essa região mais dominante, principalmente com médios graves, enquanto o Red tem esses médios mais certinhos e realmente numa linha que se aproxima de algo de referência, com o Blom sendo mais atmosférico, envolvente, sabe? Com timbres mais suavizados e agradáveis. Só que distantes de serem algo de referência. E o Q5, cara, em termos de construção e kit, realmente dá um banho no Blom, mesmo com o cabo do Blom sendo luxuoso, porque ele tem um unboxing premium, com uma case legal, fones muito bem feitos, bem mais confortáveis e ergonômicos do que o Blom. Em termos de som, talvez entre todos esses que eu falei, ele seja o que mais se aproxima do Blom, muito em função da minha percepção dos médios. Só que o Blom consegue ser ainda mais suave, com o Q5 mostrando médios mais abertos e claros, com menos médios graves principalmente. Então, eu sigo achando que o Jojo vai agradar mais a galera do Basshead. Bom, gente, bora então para a nossa conclusão. E primeiramente, os motivos pelos quais eu recomendaria o Jojo, é que ele tem uma sonoridade bem gravuda, só que muito bem colocada para o meu gosto. E é legal que ele não soa escuro, mesmo sendo esse fone com graves mais dominantes. E o que me faria não recomendá-lo, é que primeiro, ele tem esse design aí um pouco espalhafatoso, não é para qualquer um. Eu particularmente prefiro fones pretinho básico ali, mais discreto. E ele também tem um fit que eu acho que não vai servir para todo mundo. E sinceramente, dentro dos fones que eu já testei aqui nessa pegada Basshead, principalmente nessa casa de 50 dólares, o Jojo é realmente interessante, sabe? Eu acho que é bom poder entregar um kit um pouquinho mais sofisticado nessa faixa de preço, né? Por exemplo, o próprio EPZ-Q5, que custa rigorosamente o mesmo preço, cara, e traz um kit muito mais interessante, sabe? A construção muito melhor. Eu acho que um cuidado a mais nesse quesito acaba agregando um pouco mais de valor ao fone. Mas falando somente de som, dentre todos os fones com essa pegada mais Basshead que eu avaliei, eu achei o Jojo muito bem colocado. Por exemplo, ele é mais interessante que talvez um Fearless Barcelona. Ele é mais interessante que talvez um Fio FH3, sabe? Que o Fio FH3, eu falei na época, ele é meio que um Basshead enrustido, porque ele tem muitos subgraves, mas não tem tanto médio grave assim, sabe? E eu acho que é o médio grave que traz essa parada, que traz aquela pancadaria de hip-hop legal, sabe? Que traz um EDM mais enérgico, aquela dinâmica legal nos graves. E é justamente isso que o Jojo entrega. Então, para quem gosta dessa linha tonal, eu achei ele bem legal. Eu só acho que ele poderia ter vindo com o kit um pouco mais caprichado pelo preço. Então, cara, sinceramente, eu espero que a BOM abaixe um pouquinho o preço dele para ele se tornar ainda mais interessante. Mas, sem dúvida, para mim, até 50 dólares, ele é uma baita recomendação para a galera dos graves. Então é isso, gente. Essa foi a minha visão sobre o BOM de o Jojo. Quem curtiu, deixa o joinha. Quem está gostando do meu trabalho, se inscreve logo aqui no canal. Forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!